Eu não explorei muito a faca 5 o que? Não percebi nada Falsnap Já fiz as shillings quase todas Estou a 88% ou alguma merda assim Estão lá em cima na igreja, atenção Está morto Sejam atentos a B, não precisam de ir para lá mas estejam só atentos Eu não vou para lá sozinho porque acho que é mal política Mas se quiserem ir eu vou seguir Estou aqui à direita porque eles estão vindo à direita Mas já vou para aí também Nice Bem jogado pessoal Bem jogado Olha aqui 3, estão a 3 aí para a B 3 aí para a B Morri, morri Epa que mal jogado Como é que eu morri com este gajo? Agora se... Fui mesmo mal apontado hoje A pontaria está má Não sei porque Não sei porque Façam, façam spawn no Rape Façam spawn no Rape, não sacanhem, não sacanhem Vão para cima deles Não entrem no spawn mas fiquem já à saída louco Não entrem no spawn mas fiquem já à saída louco Isso é a AI . 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 Estou para a esquerda, não é para aqui. Para aqui já estou eu a olhar, percebeste? Ih, exatamente, agora é que estás bem. Percebeste qual é? Senão se vier um gajo daí mata-nos aos dois e pimba lá vai. Estou quase no hater. Mesmo quase. Ui, quase morri com uma granada. Espera aí. Flash, flash, flash na B, atenção. Não sei quantos estão aí, mas estão a fazer banzé. Atenção. 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 Olha atrás, atenção. Está morto. Power corta. Vamos embora. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa perder a... Oh! Caga, caga, o jogo acabou. O jogo não, a ronda. Olha a minha pontaria hoje, foda-se. Está uma merda, disparar à volta da janela. Caraca, pô, os mosquitos. Atenção. Está tudo a correr muito bem, pessoal. Bora lá. Precisa calma. Não façam merda, não deixem os gajos matar muitos. Está a ligar uma grande apoia. Está a ligar uma grande alegalhada. Está a ligar uma grande alegalhada. Não sei o que é que se passa aí, mas está aí uma grande alegalhada, pessoal. Está a ligar uma grande alegalhada, pessoal. A ver se as ver qual a caiu, como é que se não interrape para o caralho, você já se estava mesmo a ver, né? Estou na B. Mas estou sozinho, não gosto disso. Mas estou sozinho, não gosto disso. Obrigado pelo trabalho, UAV. Departando a ANA. É bem, olha os gajos a vir. Atenção. Merda. Manda. Manda. Não percas tempo com isso, né? Pode especificar sem o killstreak e o caralho. Mas vai mandar logo. Eu aí vi, não vale a pena guardar. Eduard. Começaste a recuar, man. Era com confiança que matavas esse gajos na boa. Talvez lá, talvez a disparar. Linda. Já tem hater também, é assim. Atenção. Atenção. Ai, olha o Moxwell que ia fazendo merda. Ai, o Moxwell vai morrer. Powercore, pedindo ordens. Foda-se, não consigo pôr o hater, meu. What the fuck? Mano, não consigo pôr o hater. O hater, o hater. O hater, o... O hater. O hater. Carga, aproveita, mas não consigo pôr o... Foda-se todo gago hoje. Não consigo pôr nada. Não me vergonha. Ui. Está um gajo em cima da pedra. Atenção. Não sei quem é que foi para aí, mas cuidado. Já pulo o Powercore. E o hater. Bora lá. What the fuck? O que aconteceu aqui? Este gajo fez reject sem fumo. UAV ready for deployment. Não percebi o que aconteceu aqui, mas está bem. Ai, apa, estou sem balas, pessoal. Preciso de ajuda. ... ... ... ... ... U.A.V. embalagem Tassel, pressa U.A.V.I.1 Um novo turno, sensores capturam o seu objetivo Hater no stand-by 10 confirm U.A.V.Fuel check completo Powercore, pedindo ordens Tassel, pressa U.A.V.I.1 Obrigado pelo trabalho, U.A.V.I.1 Não estava à espera Estava mais a fazer os killstreaks, etc. Nem reparem nessa merda U.A.V.I.1 Estalhe o perímetro e o 3-0 Agora já não morro Agora vou jogar bem Não fiz nenhum, este foi o primeiro Tenho andado a fazer as merdas das armas E não sei o que, ou sempre uma arma estúpida Ou qualquer merda Agora estou a fazer nuclear não sei muito bem como Mas pronto Aia pessoal, ali um haterzinho, não? É que eu estou sem balas Eu não me descia a morrer Vamos a perder a B O jogo vai acabar Estou aqui a tentar fazer uma pontaria boa Para não ficar... Ai que lag! Ai puto Um ganda lag e acaba uma merda do killstreak Ah puto tinha feito... Ahhhh Caga Não há stress mano Não há stress Relaxa 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 Puto um ganda lag alhou no fim Falhou os tiros todos Tranquilo Tranquilo Mano, nuclear está a andar pô Está a andar E agora a partir daqui é só fazer a seguir Nem reparei meu Nem reparei que estava a fazer o ganda streak Espetáculo E agora o pessoal lamento imenso mas eu tenho que ir estudar Estou em época de exames Não há razão você vai ganhar Não há razão você vai ganhar Eu vou falar Obrigado.